Eita, é a metralha dos baile, só mandelão Mamando VJ é terrorista, terrorista, terrorista Ela já saiu do castigo, já tá suave e legal Manda mensagem no Insta querendo sentar no palo Na vinhada do mal, na vinhada do mal Brota aqui no tabuão que os menores tacam palo Na vinhada do mal, na vinhada do mal Brota aqui no tabuão que os menores tacam palo Na vinhada do mal, na vinhada do mal Brota aqui no tabuão que os menores tacam palo Se prepara pra tomar pau dos menores do tabuão Toma, toma, na xereca, toma, catuca, dá Toma, 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 na xereca, toma, catuca Se prepara pra tomar pau dos menores do tabuão Eita, é o metralha dos baile, só mandelão Mano, o VJ é terrorista 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 Ela já saiu do castigo, já tá suave e legal Manda mensagem no Insta querendo sentar no palo Na vinheta do mal, na vinheta do mal Brota aqui no tabuão que os menores tacam palo Na vinheta do mal, na vinheta do mal Brota aqui no tabuão que os menores tacam palo Na vinheta do mal, na vinheta do mal Brota aqui no tabuão que os menores tacam palo Se prepara pra tomar pau, dos menores do tabuão Toma Toma na xereca, toma a catuca Se prepara pra tomar pau, dos menores do tabuão Toma Toma na xereca, toma a catuca Pita, é o metralha dos baile, só mandelão Mano, o VJ é terrorista 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 Terrorista